Bora Real Vai doer, mas cansei Hoje eu discuto tudo o que tu fez comigo Só pra te ver sofrer Que sabe eu até saio com os seus amigos Vai doer, mas cansei Hoje eu discuto tudo o que tu fez comigo Só pra te ver sofrer Que sabe eu até saio com os seus amigos Hoje quem vai beber sou eu Quem vai olhar pro forró sou eu Que você venha me implorar Hoje eu vou te ensomar Sou gostosa até demais Tá assim de homem atrás E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Amor Simbora Real Bolo Milão Você que tá apaixonado Toda noite sai pra barra de bilanço Lembra como uma qualquer me dança e passa na minha cara Que eu não tenho nada a ver Eu não existo pra você Pois quem tira tua roupa e te põe a cama Te troca em uma bebê e te dá remédio na boca Na hora da ressaca Quem é que cuida de você? Vai doer, mas cansei Hoje eu discuto tudo o que tu fez comigo Só pra te ver sofrer Que sabe eu até saio com os seus amigos Vai doer, mas cansei Hoje eu discuto tudo o que tu fez comigo Só pra te ver sofrer Que sabe eu até saio com os seus amigos Hoje quem vai beber sou eu Quem vai olhar pro forró sou eu Vem que você venha me implorar Hoje eu discuto tudo o que tu fez comigo E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Hoje quem vai beber sou eu Quem vai olhar pro forró sou eu Vem que você venha me implorar Hoje eu discuto tudo o que tu fez comigo E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Hoje quem vai beber sou eu Quem vai olhar pro forró sou eu Vem que você venha me implorar Hoje eu vou te estomar Sou gostosa até demais Dá fim de homem atrás E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Amor Simbora Real Volume 9 pra vocês Diretamente do sítio real Vem!